O nosso trabalho é voltado para toda a área esportiva. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui numa pista de skate, que foi restaurada pelo setor de obra. Quero agradecer muito a essa passaria com o Dr. Milton. Inclusive, tivemos um evento aqui no final de semana, com crianças, jovens, e foi um grande evento. A turma da Antigua também está se preparando para fazer aqui um grande evento. Então, o nosso compromisso é num todo, com todas as modalidades, onde, graças a Deus, nós temos alcançado o sucesso no esporte da nossa cidade. Foi mais ou menos feito o que eles pediram. Sei que, às vezes, a gente vê hoje a dificuldade financeira que vive a prefeitura, e não só a prefeitura, todo o estado, no nosso alcance foi feito. E eu tenho certeza que agradou o amante do skate, as crianças, os jovens que aqui frequentam essa pista. Então, eu acho que, da maneira possível, foi muito bem feita a reforma aqui. Olha, as nossas praças de esporte, por exemplo, nossos funcionários mesmo estão cuidando das praças, estão todas limpinhas, pintadas. Ela está pronta para que as pessoas possam frequentar e ver que o ambiente está bem limpo. Não só as piscinas, mas o prédio todo bem cuidado. E isso vem acontecendo durante todo... Desde quando nós assumimos, em 2017, é assim na Praça do Esporte do Heleno de Freire do Benete, é assim na Praça do Esporte do Baixo Santa Rita, é no Centenário, lá no bairro Três Marias. Eu acho que tudo vem acontecendo da maneira possível. É, sempre mantendo limpa e dando aquela atenção especial com todos os nossos frequentadores do espaço público, ou seja, as nossas praças de esporte. É um carinho mesmo da atual administração com todos. E, por isso, nós temos um reconhecimento também da nossa comunidade. Nós temos realmente um foco para toda a área esportiva. Nós temos feito aí o slackline, skate, voleibol, natação, corrida, vôlei de praia, vôlei de areia, footvôlei. Nós vamos ter agora, em outubro, o parapente novamente, vai para a terceira edição. Enfim, acho que todas as modalidades nós temos dado atenção. E o mais importante é trabalhar junto com todos, né? E, graças a Deus, conseguimos melhorar um pouco o CMS, o nosso CMS esportivo. Graças aí a todos que, todos praticando essa área do esporte, que tem nos ajudado muito. É uma parceria que a prefeitura tem, né? O que o departamento de esporte tem, o nosso conselho municipal de esporte também, que é atuante, com todos aí da área esportiva. E eu tenho certeza que a nossa comunidade tem acompanhado e nós temos feito o máximo para poder agradar a todos. e nós temos feito o máximo para poder agradar a todos.